O Hospital Regional aqui em Três Lagoas, o Magi de Tomé, completou um ano de atividade na última sexta-feira e ocorreu uma solenidade que reuniu autoridades políticas com a visita do ex-governador Reinaldo Azambuja e de outros setores no anfitriatro do hospital. O Hospital Regional Magi de Tomé, em Três Lagoas, foi construído na gestão do ex-governador Reinaldo Azambuja e completou um ano de funcionamento. A unidade tem como missão atender a demanda da região leste de Mato Grosso do Sul e de algumas cidades próximas do interior paulista. Ao todo, são mais de 39 municípios que precisam do atendimento médico prestado pelo hospital. A cerimônia realizada na sexta-feira, 23 de junho, reuniu autoridades políticas e membros da sociedade civil. Para o diretor-presidente do Instituto Aqua, organização que administra o hospital em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, o primeiro ano é de construção e também de adequações. Mas foi um ano de implantação. É um primeiro ano de construção de um projeto de fato. Nós assumimos o hospital exatamente há um ano. Algumas adaptações ainda foram necessárias para o funcionamento pleno do hospital. Capacitação de equipe, treinamentos, convênios, inclusive com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, por exemplo. Então, é um primeiro ano de implantação, digamos. Então, hoje nós estamos com o hospital com 100% da sua capacidade instalada, tanto de equipamentos quanto de profissionais prontos para o atendimento. Então, agora é o momento de realmente o hospital dar passos mais largos. Inclusive, ver possibilidades de novas especialidades, que capacidade ele tem para outras especialidades serem atendidas aqui também. O hospital regional está construído em uma área de 26,4 mil metros quadrados, em um prédio com blocos setorizados, que dispõe de 116 novos leitos, conta com uma unidade de atendimento pediátrico, pronto-socorro pediátrico e clínica para atender as crianças, além de um atendimento ambulatorial com capacidade para 140 consultas por mês. O ex-governador Reinaldo Azambuja ressaltou a importância deste hospital na região leste do estado. Primeira alegria de aniversário de um ano. Segundo a excelência do serviço e o atendimento aqui, hemodinâmica, cirurgias bariátricas, cirurgias pediátricas, cirurgias ginecológicas, fazendo 10 cirurgias eletivas por dia, 39 municípios já sendo atendidos aqui, ampliando o serviço. Eduardo não parou aquilo que a gente terminou, que é entregar a obra, ele está ampliando serviços, vai autorizar o bloco C, que é mais uma ampliação. Isso aqui é fruto de um trabalho de todos nós, a excelência do atendimento, a qualidade do atendimento das pessoas, o bom serviço e a regionalização é isso, é você aproximar a média e alta complexidade, que é feita aqui dentro, próximo dos municípios, próximos da Costa Leste, e a gente fica muito contente com esse atendimento e principalmente com a qualidade do serviço que é prestado aqui por toda essa equipe maravilhosa do hospital aqui de Magir de Tomé. Como está em seu primeiro ano de atendimento, o hospital ainda passa por alguns problemas. Um deles é na demora no atendimento pediátrico. Para o diretor da Aqua, o problema no setor pediátrico não é exclusivo do Hospital de Três Lagoas, mas um problema nacional, como explica Samir Siviero. Eu acho que a gente tem uma grande demanda e é no Brasil inteiro. Nós, por exemplo, atuamos em quatro estados diferentes hoje. Temos contrato com quatro governos de estados diferentes. No Brasil inteiro a gente tem a mesma situação de muitos casos de pediatria e aí a gente tem a demanda da rede estadual que tem que ser, está pronta para atender os diferentes locais. Então, aqui, por exemplo, nós estamos com um atendimento que está dentro da normalidade, mas está dentro do seu limite, é isso mesmo.